Minas Gerais Da minha sorte, da mais brilhante estrela Que está no azul da bandeira desse meu Brasil Quem conhece o chão mineiro e suas belezas Jamais esquece da natureza e da cultura de lá São coisas que fazem a vida valer a pena Ver as bonitas tardes morenas e o fogo-sal lá de BH Eu falo de boca cheia, não nego a raça por nada Eu adoro de paixão esse meu estado de paz É como se minhas veias se transformassem em estradas E o meu coração no mapa da minha Minas Gerais Minas Gerais De um povo forte A linda mulher mineira De uma senha nota mil Minas Gerais Da minha sorte É a mais brilhante estrela Que está no azul da bandeira desse meu Brasil Minas da fauna e da flora Rios e cascatas Terra do ouro, esmeralda e prata E outras riquezas mais O amor é como se fosse um rio De águas correntes Que vai brotando em cada nascente Banhando Minas Gerais Eu falo de boca cheia, não nego a raça por nada Eu adoro de paixão esse meu estado de paz É como se minhas veias se transformassem em estradas E o meu coração no mapa da minha Minas Gerais Minas Gerais De um povo forte A linda mulher mineira De uma senha nota mil Minas Gerais Da minha sorte É a mais brilhante estrela Que está no azul da bandeira desse meu Brasil Minas Gerais É isso aí meus amigos Eu quero aproveitar e quero mandar essa música O Zaqueu cantou Para o nosso amigo Juscelino Freitas Lá na Lagoa da Prata, Minas Gerais Curtindo o programa Acertar em Festa pela internet Curtindo a nossa live de todos os sábados Um grande abraço para você Muito obrigado pela audiência E nós vamos continuar de moda Hoje nós vamos trazer uns caboclo apaixonados Deixa eu continuar aqui com ele O meu amigo Eric Viola O meu amigo Eric Viola